Eu te propondo que nos amemos, nos entreguemos e no momento que o tempo afuera não corra mais, eu te propondo darte meu corpo depois de amar e muito abrigo e mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti a paz. Eu te propondo de madrugada, se estás cansada, darte meus braços e em um abraço eu te propondo não falar de nada, seguir muito juntos a mesma senda e continuar depois de amar, ao amanhecer, ao amanhecer. Música Eu te propondo darte meu corpo depois de amar e muito abrigo e mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti a paz. Eu te propondo de madrugada, se estás cansada, darte meus braços e em um abraço, eu te propondo de madrugada, eu te propondo de madrugada, eu te propondo de madrugada, ao amanhecer, ao amanhecer. ao amanhecer, ao amanhecer, eu te propondo de madrugada, Amém